Vai começar a batalha! Mas isso é roda cultural, sou MC que aniquila Batalha da Onde? Batalha do Viva! Roda cultural, sou MC que aniquila Batalha da Onde? Batalha do Viva! É mal satisfação tô lá aqui Chegar e fazer um V com esses MC Primeiramente eu chego aqui na fusão Trazendo o hip hop sempre com o coração Aí eu venho aqui batendo 15 Renanzin Primeiramente eu tô chegando, parça eu tô assim É 15, cê tá ligado e vira sucinta Só que não vai ganhar nem se multiplicar e vira 30 Por isso eu vou chegando e vou mandando Se liga mano que eu chego aqui improvisando É 15, tá ligado mano que esse é o elo Depois dessa batalha se fica abaixo do zero E agora essa é comum, vou ter que te bater Porque agora o Renanzin já faz cabum Você fala que se multiplicar vira 30 Isso é punchline, vira 30 pra 1 E ae, você não tá pegando o que que eu falo? Tem que te mostrar que o moleque aqui intercalo Desde o tempo dos intervalos Que tá ligado que eu pego só merenda e olha que eu só falo E cê falou que pode até multiplicar Botar se ser bate e volta ou 30 segundos Aqui é tempo suficiente pra mostrar Que essa é a pior dupla aqui do mundo Que isso é o fim Vocês não tem... Ah, intercalou né Afrodite, deusa da beleza da estratégia em batalha Mas sabe que aqui eu vou além Estratégia em batalha cê não tem Vai perder pra mim Não vamos falar de beleza feio, também não tem Ok, não grito Mas pra falar que alguém é feio cê tinha que ser bonito Ei, eu não quero dar essa parada Por isso que eu chego aqui nessa improvisada Tá ligado, tem que te mostrar Eu mando improvisado Mano, vou mostrar que eu sou ofervescente Nós é a pior dupla do mundo igual o Freud Ironicamente Ironicamente da hora Cê quer falar parcer aqui de estética Não tem esperma na sua casa Engraçado que a sua rima aqui é patética Não, falei de beleza nas rimas Cê sabe, percebeu que aqui você não tem disciplina Sabe porque meu mano cê sabe que é sem massagem Pra ser afrodite te falta muita versatilidade Bate palma aí família na humildade Vamos de votação pra um só com vontade Vota pra melhor rima Se você não gostou cê bate palma, certo família? Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de Kené e Afrodite Barulho pra quem curtiu as rimas de Quinze e Renanzinho Kené e Afrodite 1 a 0 Na outra mão Aê, aê, aê O que acontece aqui? Mas o que acontece aqui? Mas o que acontece aqui? Mas o que acontece aqui? Aê, encosta carai, pode dar um abraço aqui Aê, 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 aê É Afrodite, te mostra a nova era Toma cuidado na batalha Eu sou a Áries, eu sou o Deus da Guerra Agora te mato porque você é momol Vira apolo porque hoje eu vim só cobrir seu sol Aê, não aguenta pode parar, espera Cê sabe que aqui te mostro, essa é a atmosfera Por quê? Cê sabe que esse improvisado Isso é grata, você vai tentar ganhar Minotauro tá do seu lado Cê quer falar o quê? Cê é filho desde a guerra Parceiro da hora, cê é filho do carro Eu sou filha de Acha, parceiro Sou filha da justiça Justiça que eu falo aqui, só puxar um golfe Cê quer falar do quê? Eu tá pra guerra, eu vi Eu tô aqui parceiro Eu vim aqui caldado, eu vim fazer um free Mostrando o que nós tomem Sem as ideias aqui pra dividir Até porque eu tô feliz Vou ter que te mostrar Que eu mando um freestyle que condiz Cê não falou que o parceiro é um minotauro Eu bastio focado, lutador, sou de tortis Só que ele que falou que era um minotauro, meu irmão Então acho que aqui cê é o MC, contradição Por isso tá ligado, aqui cê some Cê falou que é o delta guerra, mas some Quando o coro come Você é do Xangô, eu sou de Odé Vou representar agora, te bato na minha fé Sou filho de guerreiro, essa que é a proeza Então adivinha quem é o caçador e quem é a presa Embraçada que eu acho que é espanto Como que é filho de axé, se cê é franco, fi Chama na ancestralidade Fala no seu cu, eu vim falar que é as verdades Tá ligado o que eu faço? Eu sou comum Ele pode ser branco, mas te mata igual o tambor de um lagu E aí, você não sabe como faz Eu vou ter que te mostrar, meu filho de favela eu vim no racionais É, favela eu vim no racionais Mas você não é favela, você escuta high guys Por isso tá ligado, é sem sacanagem Primeira vez que eu vejo o branco ensinar a ancestralidade Sabe qual é o problema de ser ser infeliz Que o separatismo de cor tá enflaquecendo sua raiz Essa que é a diferença, esse que é o proceder Eu nasci no axé e é por ele que eu vou morrer Parceiro, como que é que eu quero te pedir? Eu entendi que escurecer as coisas veio a ficar sem ti Escurecer a minha raiz Eu entendi que aqui é verdade, eu sou a matriz Em transição de axé, vou ter que te mostrar Uma coisa que o Renanzinho já vem pra explicar Sabe por quê? Eu vou matar Eu sou o Sione, eu não deixo o rap morrer e nem ele acabar Beleza, mas essa era a função Só que você é MC, amigo, isso é só sua obrigação Aê! Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Por isso que o Kené chega aí de Martimão Pangeia Sabe por que você não é de axé? Porque sua ancestralidade é de religião europeia Oi? Aê família, direito do MC, certo? Vamos fazer aquela votação Por aí de rima Vota pra rima que você mais gostou Se não gostou, bate palma Barulho pra quem curtiu as rimas de 15 Renanzinho Barulho pra quem curtiu as rimas de 15 Renanzinho Vai cima, certo? Levanta a mão pras rimas de 15 Renanzinho Levanta a mão pras rimas de 15 Renanzinho Aê família, o MC tá pedindo ao direito dele, certo? Levanta a mão aí na humildade Kené e Afrodite lá em cima Kené e Afrodite Vamos começar daqui, ó 73, 74, 75, 76, 77 Passou já 78 Terceiro round, família Cê só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Eu acho que vai correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! Vão! 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 Aê! Só tinha duas opções Vai matar ou vai morrer? Aê, pujaspão Eu tinha perguntado até o porquê Sabe porquê? Não vou te responder Cê só fala que nós é branco Quem trouxe a desigualdade É que foi você Legal Por isso tá ligado Eu vou chegando aqui no instrumental Tá ligado meu mano Nós é cria do gueto Mas cê é branco Eu vou fazer o que? Me diz dizer que cê é preto? É isso mesmo Eu vou além Eu sou cria do gueto E eu branquinho Sou cria de lá também E aê, sabe porquê? Esse fudor Não é um lugar que eu vi Muito menos minha cor Eu reconcordo com isso Nessa malícia Mas somente um lado Que apanha pela polícia Por isso que eu chego no improvisado Me fala qual lado É o que a polícia Sempre é enquadrado Sem maldade Eu vou provar que eu sou verdadeiro Ele fala de branco e preto Mas cê só tomou sol No Rio de Janeiro E aê Cê é branquinho meu rapaz Vou ter que te mostrar Pra esse cu como é que faz Por isso tá ligado Aqui cê baseia no seu achismo Então recomendo que cê Estude um pouco de colorismo Por isso tá ligado Eu explico camarada Só existe miscigenação Porque a mulher preta Foi estrupada Aê Falou de colorismo Na moral Tem pé no mito de mato Igual um colorão E aê Sabe por que que é de trivena Vou ter que te mostrar Não te distinguir Que nós também é de favela Eu só sei que me chamou De branco primeiro Agora se você está se contradizendo Segura o seu meu parceiro Por isso tá ligado Olha só e não procede A pele é clara Mas ainda honra A cultura black Várias informações aí família Volta aí pra melhor rima Certo pra cada que você mais gostou Se você não gostou Cê bate palma Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu As rimas de Renanzinho Barulho pra quem curtiu As rimas de Kenan Aê Direito do MC Família Direito do MC Calma aí família Calma aí Levanta a mão Pra zima de Renanzinho Quem gostou Da zima de Renanzinho Visual certo Levanta a mão Pra zima de Kenan Querer Próxima fase Bate palma Por ele não vim aí Pro 15 famílios Como é que é ontem E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito Que me faz sorrir Me lembra um desejo Que eu já pedi A guerra é um mal necessário Desnecessário Tente machucar Eu explodi Seu lado me torna um broli